A questão é que o povo já está se dando conta de que a crise moral do clero é mais profunda e mais grave do que parece à primeira vista. E agora nós temos que tratar deste tema, nós não podemos fugir dele, mas sempre com uma ponta de esperança. É isso que vamos fazer hoje. Acompanhem conosco. Salve Maria, eu sou o padre Tiago Geraldo. Você está no programa Conhecendo a Nossa Igreja. Antes de mais nada, inscreva-se neste canal, acione o sininho para receber as novidades, temas da Santa Igreja, tanto antigos quanto novos, comentários. Tudo isso é para você, católico. Você é o foco de nossa atenção, para que tenha uma boa formação. Hoje, como foi prometido, eu vou tratar sobre a crise que está tendo no clero. Uma crise moral profunda, grave e que as pessoas querem uma resposta. O que é que está acontecendo com a Santa Igreja? Para isso, como temos feito algumas vezes, vamos retomar um pouco a nossa história e vamos entender o que estava acontecendo naquela igreja no século décimo. Já tivemos a oportunidade de tratar alguns aspectos em outro programa. Hoje nós continuamos. Porque é necessário que você conheça e, sobretudo, conheça as soluções que são possíveis nos dias de hoje. Então, naquela época, século décimo, a igreja estava sofrendo muita influência do mundo. E justamente os religiosos, os sacerdotes, eles saem do mundo para poder, saindo do mundo, influenciar o mundo de uma forma mais perfeita, de uma forma através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, convivem mais com o nosso Senhor para transmitir a pessoa, para transmitir o modo de ser de nosso Senhor Jesus Cristo para a sociedade. E hoje nós vamos só rever três pontos rapidissimamente. São três pinceladas. Apenas saber o que estava acontecendo na época para mostrar uma solução. Entre outras coisas, o que tinham na época? Investidura leiga. Isso nós já tínhamos visto em outro programa. Eram personagens como um imperador, um rei, que nomeava quem deveria ser aquele bispo, ou o arcebispo, ou o cardeal de sua região. Então, estava dependente da opinião dos reis e dos imperadores. Outra coisa que acontecia naquela época, simonia. Era a compra de cargos eclesiásticos. Então, uma pessoa ia ser um bispo, ia ser um cardeal, pagava-se para conseguir este cargo. Um horror. E outro horror era o nicolaísmo. Era referente ao casamento. Naquela época, sobretudo no século XI, vai-se ter a ideia de que alguns sacerdotes queriam promover o casamento para os próprios sacerdotes e abolir a castidade. Então, isso é o que estava acontecendo com a igreja naquele século X para o século XI. E faltava, sobretudo, a santidade. O principal que é da igreja, se alguém quer ser um religioso, quer ser um sacerdote, ele deve buscar a santidade. Porque esse é o motivo de um médico. Nós esperamos que ele cure. De um engenheiro que ele saiba construir. E de cada profissão que saiba exercer a finalidade daquela profissão. De um sacerdote e de um religioso, espere-se que ele tenha mais contato com Nossa Senhora, com o Nosso Senhor Jesus Cristo, com a santidade, para poder falar com propriedade desses temas. E, sobretudo, influenciar as pessoas para o caminho do bem. Isso é o que se espera de um sacerdote. Que celebre bem a missa e os sacramentos. E que seja santo para, sim, influenciar aqueles que estão ao seu redor. Mas qual foi a arma que a igreja utilizou neste combate? Utilizou uma arma? Sim, a igreja vive armada, das armas espirituais. E, entre outras armas, a grande arma que a igreja utilizou nesta época foram os mosteiros. Sim, Senhor, os mosteiros. Porque, ainda nessa época, havia pessoas que praticavam a virtude dentro dos mosteiros e que eram redutos ainda de santidade no meio de uma série de depravações que nós já conhecemos e nem sequer é necessário entrar em tantos detalhes. Já fizemos isso no programa passado. E aquele espírito primeiro de São Bento, lá pelo século V, entre o século V e o século VI, já estava desfalecendo. Era necessário ter um revigoramento daquele espírito de São Bento, daquela vida monástica. E foi isso que um jovem, nobre, Gerardo, em 914, na Bélgica, em Grönhe, ele começou a reviver o espírito de São Bento, reviver o espírito monástico, viver como um religioso deve viver. Só que ele começou a ter apoio de alguns, não tanto de outros, mas entre os apoios que ele conseguiu foi o conde da Lorena e o conde de Flandres. E com isso ganhou muito impulso essa vida monástica pelo fim do século X e o início do século XI. E começou um revigoramento real. E da Bélgica passou para a Normandia e começou a se expandir. E o próprio bispo Bruno da Colônia, ele era irmão do imperador, o tão primeiro. Então pronto, começou a se expandir. Mas nem todos gostaram dessa expansão. Nem todos queriam que a igreja tivesse essa renovação espiritual. Entre outras, eram aqueles padres que já foram se adiantando e já tinham se casado, inclusive. E começaram a perseguir muitos desses monges. Ficou famoso, por esta época, até o abate de Jamblou. O que aconteceu com ele? Ele foi capturado por outros sacerdotes que tinham uma vida moral muito ruim. E encontraram ele depois. Ele tinha sido moído a pancadas. Tinham dado uma surra nele. Tinham vazado os dois olhos dele, do abate de Jamblou. E depois tinham cortado a língua dele. Então veja só o ódio daqueles que praticavam imoralidades contra aqueles que queriam uma vida casta. Mas com os apoios que tinham, começou a ter um florescimento. Apesar da perseguição, vinha o florescimento para aqueles que realmente queriam amar a Deus. Queriam entregar a sua vida para Deus. Só que faltava um centro. Faltava unificar os esforços. Porque era uma abadia aqui, depois um outro mosteiro ali. E está muito bem. Mas faltava um centro para dar como que as coordenadas para essa expansão, dessa renovação espiritual. Chegou o momento em que apareceu este convento. Cluny, na França. Fica entre Paris e Lyon. Quem vai pela estrada entre Paris e Lyon, se deslocando no meio da estrada, vai chegar a uma construção que, na verdade, Cluny foi destruído. Era uma construção, foi destruído lá no final do século XVIII para o início do século XIX. Destruíram este mosteiro. Mas ele tinha uma construção de 450 metros por 350 metros. E uma igreja imponente com sete campanários. E era uma coisa, assim, muito altiva. E mais do que isso, mais do que uma construção, porque a construção não faz nada, pode ter uma construção belíssima, mas se não tem almas que vivificam aquelas construções, não servem para nada. Mais valem as almas, neste caso. Mas também tinham as almas. Porque entre os anos, e se não me equivoco aqui, vão ser entre os anos 926 e o ano 1109, em quase dois séculos, Cluny foi governada por abades santos. Teve um período, neste daqui, que acabei de citar, se não me equivoco, são 12 anos apenas, que não tinha um abade santo. Mas tinha santo Odon, tinha santo Maiel, tinha santo Odilon, São Hugo, e tomaram todo esse período de quase dois séculos e governaram a abadia durante décadas, cada um deles. Então, eles possuíam o mesmo espírito, o espírito de Cristo, o espírito de santidade. E isso ajudou muitíssimo Cluny, o desenvolvimento de Cluny, e desenvolvimento, na verdade, da vida religiosa em toda a Europa, porque estava decadente mesmo, com tudo isso que foi narrado logo no início. Agora, o que é que se tinha em Cluny? O que é a novidade, nesse século XI, sobretudo, para que Cluny fosse tão famosa? O que precisavam dos religiosos? Simples. Oração, pobreza, silêncio, renúncia, castidade, obediência. Aquilo que deve ter em todo religioso. Cluny, e todos aqueles mosteiros que estavam agregados a Cluny, eles tinham um misto entre mansidão e firmeza. Mansidão para com o próximo, firmeza para consigo mesmo. E aí criavam uma têmpera de aço desses monges que buscavam realmente a santidade. Agora, o que era o dia a dia de Cluny? O que faziam em Cluny para que fosse uma renovação espetacular? Oração e trabalho. Rezavam e trabalhavam. Simples. Simples. e o silêncio? Como é que podia usar celular em Cluny? Computador, e-mail, WhatsApp? Não, não tinha isso. Era uma vida muito mais contemplativa, uma vida muito mais natural, até por esse aspecto, muito mais humana. Muito mais humana. Você comunicava com a pessoa de uma forma muito mais humana. Mas ali em Cluny, eles faziam um silêncio absoluto. Eles tinham que se comunicar com a outra pessoa, faziam um gesto para que o silêncio permanecesse em todo o ambiente. É bonito ver que eles levavam a esses extremos. O que eles comiam em Cluny para se parecer tanto? Deve ser uma penitência feroz. Não comiam legumes, farinha, queijo e peixe. Não comiam carne. Mas o menu, um bom queijo, sobretudo na Europa, devia ser muito saboroso. Tomavam vinho todos os dias. E com isso tinha uma alimentação. Nós chamaríamos hoje em dia de balanceada por um lado, mas com abstinência por outro, porque não comiam carne. Faziam uma certa penitência, mas equilibravam isso também com a alegria do vinho, mas sem os excessos. Tudo isso muito, muito sóbrio. E a sobriedade se percebia na castidade. Porque a castidade era perfeita. Castidade sem relativismos. Não tinha relativismo na castidade. Tem que ser casto? Tem que ser casto. É para praticar a castidade por amor a Deus? Pratique-a por inteiro. Não tem relativismos. Como alguns outros que já estavam enveredando por este século X e século XI. não tinha isso, inclini. Era a castidade. Mas essa castidade do corpo que se refletia na alma também tinha outro reflexo no corpo. Inclini, eles exigiam a limpeza corporal exímia. Não podia andar sujo. Tinha que andar limpo. O reflexo da alma tinha que se espelhar no corpo e o corpo também devia refletir algo da alma e a alma deveria refletir o corpo, limpeza de corpo e de alma. Quando que eles eram escolhidos, os monges de Clinique? Podia ser em qualquer idade, mas sobretudo entre os jovens, porque a juventude estava ávida dessa limpeza de alma, dessa castidade. Não queriam mais saber da imoralidade do mundo, daqueles desvarios daquela época não queriam uma vida limpa, queriam uma vida cheia de heroísmos da fé. A juventude não tem medo de heroísmos. Dizia o Papa João Paulo II, ela tem isso sim, tem medo de uma vida sem sentidos, mas do heroísmo, de uma vida radical, na radicalidade do Evangelho, o jovem não tem medo. E um monge, sozinho, individualmente, ele não era nada. Era uma pessoa que queria amar a Deus, mas quando se juntavam os monges, eles possuíam o mesmo espírito que é o Espírito Santo. E isso trazia uma força fenomenal para os monges de Cligny e aqueles que estavam agregados à abadia de Cligny. De tal forma que chegaram a ter no ano mil e cem, é um dado mais preciso que se tem na história, chegaram a ter mil quatrocentas e cinquenta casas Cligny e dez mil monges para amar a Deus de acordo com o silêncio, com a oração, com a alegria, com o trabalho, com a castidade. Aqui estavam os monges de Cligny, mas de onde vinha a força, a grande força de Cligny, diziam eles mesmos, vem da Santa Missa. Eram tantos monges e alguns mosteiros que eles passavam celebrando, um terminava de celebrar começava outro. E isso ia desde a aurora às seis da manhã até o meio-dia. Iam com celebrações constantes, porque eles diziam ali está a nossa força. A missa bem celebrada, celebrada com dignidade, celebrada com grandeza, com solenidade. Eles eram pobres, praticavam pobreza no seu interior, na sua cela religiosa, que é o seu quarto, mas para Deus, esplendor. Deus merece tudo. E depois que nós damos tudo para Deus, nós ainda nem começamos a dar nada, porque ele é o criador de tudo, ele merece tudo. Então, para Deus, todo esplendor. E chegou ao ponto que para Santo Odon, por exemplo, que era do século X, um dos abades de Cligny, o próprio Papa, João XI, mandou uma felicitação para ele e dizendo, Odon, muito obrigado por ser, quem é? porque estás vivendo verdadeiramente a vida religiosa no momento em que todos estão abandonando a sua regra? Muito obrigado, porque a igreja precisava de pessoas que praticassem eximiamente a própria regra e dessem esse modelo de virtude e de santidade. E alguns, até como Santo Odilon, faziam milagres, multiplicações de peixes, andavam sobre as águas, enfim, até os milagres começaram a se multiplicar porque eram pessoas que amavam a Deus. Os milagres acompanhavam a vida espiritual desses monges, mas, ao mesmo tempo, que vinham os milagres, vinha o elogio até de um sumo pontífice que admirava essa renovação espiritual, vinham também os ódios, as invejas, que sempre haverá. Ninguém está isento disso, de que alguém que leve uma vida boa seja invejado, seja atacado, seja caloniado, isso já todos nós temos experiência no dia a dia. Mas, por exemplo, para citar, numa das abadias filiadas a Cluny, um bispo que possuía tropas, é uma anedota, ele colocou tropas circundando a vinha dessa abadia para que eles não pudessem tomar das uvas. Ali não pudessem fazer o vinho nem para a missa, nem para tomar, e como é que fizeram os monges de Cluny? Simples, eles desceram contra as tropas que estavam armadas, lance, espada, escudo, os monges de Cluny desceram com duas caixas de relíquias de santo e deram simplesmente uma maldição com essas caixas de relíquia e, misteriosamente, as tropas do bispo fugiram, armados mesmo, fugiram das relíquias dos monges de Cluny. É uma anedota, mas nem todas são tão assim pitorescas, outra, por exemplo, que ficou famosíssimo, São Arialdo, ele foi capturado pela sobrinha de um arcebispo, o arcebispo Gui, e foi capturado por essa sobrinha do arcebispo, mais dois padres que já tinham se casado antes da hora, antes de que fosse permitido isso. E capturaram esse sacerdote e fizeram barbaridades, encontraram morto depois, cortaram o nariz, cortaram as orelhas, cortaram os lábios de São Arialdo, vazaram os olhos, cortaram a língua, cortaram a mão direita dele e uma barbaridade. Então, para ser verdadeira testemunha de Cristo, qual era o grande pecado deste santo? Ele praticou a castidade, ele amou a Deus, amou a Santíssima Virgem, ele quis praticar as regras religiosas, obediência, pobreza, castidade, oração, trabalho, a alegria de ser filho de Deus, teve uma morte paradigmática daqueles que naquela época queriam servir verdadeiramente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, eles pregavam com as palavras? Sim, mas não era o objetivo principal, pregavam sobretudo com seu exemplo. Cada abadia ligada a Cligny naquele entonces era uma espécie de um oásis de moralidade, um oásis de castidade no mundo em que já não queria saber muito da castidade. Então, bastava olhar para os olhos dos monges de Cligny para saber aqui está a verdade, aqui está um verdadeiro filho de Deus, filho de Nossa Senhora. Porque, eles viviam segundo a vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E os papas, os bispos, os arcemispos, começaram a se dar conta disso. E começaram a escolher entre os monges de Cligny, que eram para levantar a moral da igreja, porque era uma tal imoralidade que dava pânico, dava medo naquela época, como nós já vimos, que precisava de pessoas com a fisionâmia limpa para que, novamente, resplandecesse a virtude, a santidade na verdadeira face da igreja. E aí, começaram a chamar estes e aqueles. entre eles, por exemplo, São Romualdo, ele nem sequer quis ficar em Cligny. Ele queria uma vida ainda mais austera, uma vida mais de penitência. E ele queria uma espécie de um ideal dos padres da igreja. Ele foi viver dessa forma, fazendo mais penitência do que propriamente em Cligny. Outros, São João Galberto, que também fez uma espécie de vida comunitária com mais ascese, com mais penitência. Até aí, são várias formas de glorificar a Deus, seja através do esplendor, da liturgia, das missas que vão da aurora até o meio-dia, seja numa vida de penitência. Todos se santificaram. Tem santos tanto de um ramo quanto de outro. Mas, o que aconteceu também é que as pessoas, houve um levante popular nesse século XI. E as pessoas começaram a se dar conta pela comparação, via a fisionomia de um sacerdote e via a fisionomia de outro. Não, tem alguma coisa errada. Aqui está Deus, ali está não sei o quê. Então, aqui está a castidade, ali está a imoralidade, aqui está a oração, ali está a enrolação. Então, começaram a comparar e teve um levante popular e que chegou até até mortes nestes ou naqueles locais, foram em vários locais. E eram sobretudo da classe dos comerciantes, pessoas mais simples que começaram a querer uma igreja digna de nosso Senhor Jesus Cristo, que deixasse de ser aqueles maus exemplos de imoralidade entre o clero, entre os religiosos, queriam religiosos santos, padres verdadeiramente santos, verdadeiramente padres, abnegados, dispostos a levar a vida que se comprometeram no dia de sua ordenação. E com esse levante, também encontrou eco em alguns santos e hoje eu digo apenas um deles, São Pedro Damião. Ele viveu entre mil e sete e mil e setenta e dois. Era de uma família pobre, mas ele estudou muito e se tornou um latinista de primeira categoria. E professor depois, era um homem de ao mesmo tempo de muita cultura, apesar de uma família muito simples, adquiriu muita cultura e de muita cese, de muita penitência para consigo mesmo. E com isso, ele arrastava as multidões. Ele tinha uma fisionomia de uma pessoa que, de fato, está disposta a tudo para amar a Deus. E, entre outras coisas, ele foi para o Eremitério de Fonte, a Velana, e, por exemplo, coisa que, hoje em dia, meu Deus, se alguém fizesse isso, ia ser acusado. É uma coisa inumana. Mas ele praticava isso, São Pedro Damião. cinco dias de jejum por semana. Dos sete, cinco eram jejuns. E viveu bastante São Pedro Damião. Ele não morreu cedo por causa do jejum, não. Teve muito, muito apostolado que ele fez ao longo de sua vida. Na verdade, ele se sentia melhor e mais saudável na vida de penitência do que na vida de missões que ele teve de realizar. Mas também muitas flagelações. Ele se flagelava muito de tal forma que, nas costas dele ficavam as marcas e chegavam a chamá-lo de o encouraçado, de tanto flagelo que ele usou ao longo de sua vida. Mas, sobretudo, quem está disposto a fazer isso consigo mesmo, tem o jejum, a flagelação, estava disposto a fazer tanta penitência como São Pedro Damião, ele também, com todas aquelas imoralidades de padres que já tinham dado maus exemplos, simonia, investidura liga, ele também tinha sermões violentíssimos, mas violentíssimos contra tudo isso. E a população via na fisionomia dele uma representação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, veja, ele vive aquilo que ele prega, São Pedro, Damião, não é como os outros que têm uma fisionomia por fora e querem aparentar alguma coisa, mas por dentro é uma outra coisa. Não, ele é íntegro. aquilo que ele mostra em sua fisionomia é aquilo que ele pratica no seu interior, São Pedro, Damião. E não demorou muito que o Papa Estevão IX, em 1057, descobrisse todas essas virtudes de São Pedro e Damião, que, aliás, ajudou os seis papas e tornou a ele, criou como cardeal, ele se tornou cardeal e bispo de Hóstia. E, entre outras coisas, queria apenas deixar aqui para todos uma frase de um sermão de São Pedro, Damião, até rimou nesse momento, mas, por exemplo, ele fala sobre a cruz, ele vai dizer isso, veja a sua força nas palavras deste santo. Oh, bendita cruz, veneram-te, pregam-te e te honram a fé dos patriarcas, os vaticínios dos profetas, o senado julgador dos apóstolos, o exército vitorioso dos mártires e as multidões e as multidões de todos os santos. Mas, este mesmo São Pedro, Damião, que tem uma força e uma increpação contra os maus e fala da cruz como sendo bendita, como sendo uma grande amiga dele, ele vai dizer também que Deus, ele falava na cela dos monges, na cela, na cela é o quarto dos monges, então, dentro da sala, da sala, do quarto de cada monge, é ali que Deus entrava em comunicação com cada um deles. Mas, Clini, que teve tanto revegoramento, nós chegamos a ver esses dez mil monges, ainda faltava, não só o cardeal, já temos bispos, temos cardeais, com esse espírito, mas faltava um papa, esse papa chegou, mas esse papa, nós vamos ter que deixar a história para um outro dia e vamos ter que tirar um princípio disso que estamos falando agora, porque em épocas de crise, sobretudo de imoralidade, como teve nesse século décimo e século onze, imoralidade do clero, é necessário um revigoramento da oração, do silêncio, da obediência, da pobreza, da castidade, e viver tudo isso com alegria, não pode jamais existir um monge, um sacerdote depressivo, porque quem ama a Deus verdadeiramente, quem serve a Deus, leva sempre em sua alma essa alegria de estar rumando para o caminho da santidade e vamos pedir essa santidade, enquanto sacerdote, vou pedir pelos sacerdotes, pelos religiosos, também todos devem pedir pelos sacerdotes e pedir também pelo povo, porque o povo de Deus espera que todos os padres sejam santos, sejam castos, sejam obedientes, sejam, pratiquem o espírito de pobreza para Deus, todo louvor, toda solenidade, toda riqueza para Deus, mas nós, na nossa vida individual, aquela pobreza, aquela austeridade que nos aproxima de Deus, nunca nos afasta, eu deixo aqui uma benção para todos os que estão assistindo a este programa, que Nossa Senhora os ajude a cada um em particular e a toda a sua família, que a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre, amém. Salva Maria! Amém.